Amiga Que ele ia para o Planalto E que o viram no terreiro Estava ensenhada à toureira E caiu a dar-lhe sal Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira Amiga Não se tem alvoroço Percosa do carnaval O Zé Manel Esse moço Deve-se chamar o neném Dizem que ele vai muito mal Até estavam a dizer Que ele ia para o planalto E que o viram no terreiro Estava ensenhada à toureira E caiu a dar-lhe sal Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira Ah, pois há-te um pouco é que monscai Olha que tu sabes tudo E o Nucleana alto no mar Ou fazer que és só em truco És muda com a porta A brilhosa bambuleira Logo que queres na praia Há meses de liadeira A CIDADE NO BRASIL